E optamos por um tratamento pela técnica de Wallach, que é Wide Awake Local Anesthetic No-Tourniquet, descrita por Donald Lalunch. Então, fizemos anestesia com Lidocaína, 40 ml, distribuído dessa forma, mediano, pulnar, sensitivo radial e a infiltração local propriamente dita. Iniciamos dorsalmente, um dia menos doloroso, seguindo os princípios Donald Lalunch.